Interrompemos esta emissão com uma notícia de última hora. Só haverá uma bandeirinha com letras a cair no final deste anúncio. Passa a emissão para Romeu Freitas com as últimas. Bom, Álvaro, ao que tudo indica, João Pinto, antiga glória do Fetor do Porto, agarrou-se à bandeira do jogo contra os Belenenses e nunca mais a largou. Parece que o síndrome de Viena voltou a atacar e o ex-jogador encontra-se neste momento a monte juntamente com a bandeira. Voltaremos à reportagem assim que tivermos mais informações. E então, de momento, a informação possível, o dia do jogo e a hora do jogo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho